Italo Pau Não vou mentir, tu me machuca mas é tão gostoso Tu vai me levar pra cama, vai dizer que me ama Vai ver na sentada que tu gama Tu vai me levar pra cama, vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto daquele jeito Vai me levar pra cama, vai dizer que me ama Vai ver na sentada que tu gama Tu vai me levar pra cama, vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto daquele jeito Eu já acreditei de nenhum mundo por você Eu fiz de tudo pra você me machucar Mas sempre você volta arrependida Vem me chamando de vida, falando que vai mudar E eu sempre caio nesse jogo Não vou mentir, tu me machuca mas é tão gostoso Tu vai me levar pra cama, vai dizer que me ama Vai ver na sentada que tu gama Tu vai me levar pra cama, vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto daquele jeito Vai me levar pra cama, vai dizer que me ama Vai ver na sentada que tu gama Tu vai me levar pra cama, vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto daquele jeito Eu ouvi Brasil Eu ouvi Brasil Eu ouvi Brasil Eu ouvi Brasil